Há quarenta dias que ele ora, há quarenta dias que ele jejua. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se convertam em pão. Está escrito, nem só de pão vive o homem. O homem que quereis prender é considerado um profeta pelo povo. Bem-aventurados vós que agora chorais, sereis consolados. É um façante, um perturbador da ordem pública. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, sereis justiçados. É necessário que ele morra. Paixão de Cristo, de Nova Jerusalém, Pernambuco, cinquenta anos. Patrocínio Palmeirão, o sabor que conquista corações. A Solan, sujeira difícil, a Solan Nela. Imecap Hair, combate a queda, dando volume e brilho. Café Santa Clara, na paixão a diferença é clara. Vitarela, paixão em reunir famílias. Apoio Globo. É Nordeste. É Globo.